Fala galera, hoje vamos ver os principais notes para você comprar atualmente, considerando principalmente custo-benefício em cada faixa de preço, seja para uso mais casual, programação, games, entre outros. Então fica aí até o fim que eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas para você finalmente decidir qual note vai ser o perfeito para você e as suas necessidades. Como sempre, para facilitar, todos os links de compra organizados vão estar listados aqui embaixo no comentário fixado ou descrição. Galaxy Book 4 Na minha opinião, o melhor note custo-benefício para produtividade na faixa entre R$ 2.000 e R$ 3.000 lançado recentemente está quase imbatível salvo um detalhe e outro. Perfeito para quem quer um note para uso geral do dia a dia. Está custando aí por volta de R$ 2.500 à vista e R$ 3.000 parcelado. Mas lógico, isso pode variar dependendo de quando você estiver assistindo. Bom, falando das especificações técnicas, diferente da grande maioria nessa faixa de preço, ele tem uma tela IPS Full HD com 350 nits de brilho e 60 Hz. que tem cores mais vivas e melhores ângulos de visão, mas não é 100% sRGB. Então, se você precisa de precisão de cor, não é o ideal. Ah, e antes que vocês perguntem aqui nos comentários, tiveram relatos que o Book 4 racha a tela. Mas, para esclarecer isso, isso só acontece nas versões 360 e Ultra, então pode ficar tranquilo. Um dos pontos mais fortes desse note é que o corpo todo é em metal ou alumínio. O mesmo material usado no seu irmão mais caro, o Ultra, o que é bem raro de achar nessa faixa de preço e dá uma sensação mais premium de qualidade e resistência. E além disso, ele é super leve e portátil. Mas, em contrapartida, o teclado só é retroiluminado na versão i7. Então, se você pegar com i3 e i5, vai ser um teclado normal. E olha, para quem já tem outros aparelhos da Samsung, ele ainda conta com aquela integração bacana do ecossistema da marca. Dá para sincronizar super fácil com celular, tablet ou até com uma TV. O que facilita aí bastante na hora de transferir arquivos, espelhar a tela e usar outros recursos extras. Já com relação à bateria, vai depender muito do seu uso, o quanto vai durar. Se você vai usar com economia de bateria, o brilho baixo, se você for fazer um uso mais intenso. E isso vale para todos os notes aqui da lista. Mas, no geral, ele deve aguentar até no máximo de 8 a 9 horas no modo de economia de bateria. E num uso bem básico. Para um uso mais realista, entre 5 e 6 horas. O que deve suprir mais ou menos um dia de trabalho ou estudo. Por outro lado, o carregamento é bem rápido. Como eu disse, ele é mais focado para a produtividade. E apesar de não ter uma placa de vídeo dedicada, você consegue usar para outras funções se forem coisas mais leves. Quebra um galho legal em jogos leves, como LoL, The Sims e Valorant. Usando os gráficos no baixo. Você até consegue rodar um jogo um pouco mais pesado, como Red Dead, em 720p, com 30fps ali. Mas eu não recomendo, não foi feito para isso. Não dá para fazer milagres. Mas uma dica aqui, caso você vá tentar jogar com ele, é usar no modo alto desempenho. Para programação e projetos de arquitetura, ele roda bem programas como Visual Studio e até AutoCAD. Em projetos leves. Mas se você for precisar para algo um pouco mais pesado que isso, é melhor considerar outra alternativa. Ele tem USB-C, que dá para usar aí para carregamento e também para conectar no monitor se você quiser. E também tem outras entradas, como HDMI. Nessa versão que eu estou considerando por esse valor, ele vem com 256 GB de SSD. E ele tem um slot extra vazio M2. Se você for trocar os dois slots, você consegue chegar em até 4 TB. Mas um ponto importante que pode fazer você desistir dele é a memória RAM, já que ela é soldada e não é expansível. Então, se você quer comprar, você precisa pegar já com a memória RAM que você quer. Seja 8 GB, 16 GB. Sendo que se você pegar a versão de 16, vai sair mais caro. Uma memória RAM, hoje em dia, custa aí por volta de 100 a 200 reais. O som dele é ok, nada demais. E a webcam é bem básica, sendo uma resolução de 720p. Mas vai dar tranquilo conta do recado para caos e reuniões. Para quem vai querer fazer upgrades, vale mais a pena dar uma olhada no Galaxy Book 2, que permite até 64 GB de RAM e é bem fácil de dar esses upgrades. O ponto negativo é que ele vai ser todo de plástico e algumas outras diferenças, sendo um modelo mais antigo. Bom, tem outras duas opções que você pode considerar nessa faixa de preço. Primeiro, o Asus Vivobook Go 15 com Ryzen 5. Não é à toa que ele é um dos notebooks mais vendidos no Brasil. Com esse processador, ele é bem potente pelo preço, sendo a recomendação mais barata para quem está focado em jogos. Porém, o que faz deixar muito a desejar é a sua tela. Eu considero bem ruim, já que é TN e não IPS. Sua construção também é toda de plástico e sem possibilidade de upgrade em memória RAM. Com relação à bateria, é o mesmo do Samsung. Já o Acer Aspire 3 com o i3 tem a possibilidade de expansão de memória até 16 GB. Mas também tem uma tela TN e é toda de plástico. Em compensação, tem uma autonomia de bateria melhor que o Book 4. Nesse caso, você vai optar por mais potência, expansão de memória ou um conjunto mais equilibrado, que pra mim, na minha visão, é o Book 4. Fica aí então os prós e contras do Book 4. Acer Aspire 5 com o Ryzen 7. Esse é outro modelo praticamente imbatível aí pelo preço que ele tá custando, sendo uma excelente opção pra quem busca um notebook não apenas pro dia a dia, mas também com mais potência e desempenho pra tarefas um pouquinho mais pesadas que o Book 4. O modelo que eu tô considerando aqui é com Linux, que geralmente é mais barato que com Windows. Pra quem não sabe, geralmente vale bastante a pena comprar com a versão Linux e depois formatar pro Windows na sua casa. Isso não afeta a garantia do produto, mas fique atento, se você precisar devolver o notebook por algum motivo, você pode enfrentar alguma dificuldade se ele não tiver com o sistema original instalado. Ele tá custando em média aí uns 3.200 reais. Especificações técnicas. Assim como o Galaxy Book 4 que a gente acabou de ver, o Acer também conta com uma tela IPS. Mas é importante lembrar que essa tela de melhor qualidade só está presente nas versões com processador Ryzen. Se você optar pela versão com Intel, a tela será TN. Um ponto negativo aí do Acer é que ele tem USB-C, mas não suporta carregamento, que pode ser um ponto determinante pra você. Além disso, a porta USB também não oferece saída de vídeo, sendo apenas pra transferência de dados. Por outro lado, ele já permite expansão de memória RAM até 24GB, de acordo com o site oficial. Mas tem quem diz que é possível colocar até 40, sendo 8GB soldados. Ele já tem o slot SATA 3, compatível com HD ou SSD SATA 3. E você pode substituir o SSD que já vem nele de 512GB por outro de até 2TB. Existem muitas dúvidas com relação a dar upgrade e perder garantia. Gente, só pra deixar claro, você não perde a garantia se você for dar upgrade. Só se você estragar alguma coisa nesse processo. Então toma cuidado se você for tentar fazer sozinho. Com essa combinação de RAM e processador, o Acer é ideal pra quem está começando em edições simples de vídeo em Full HD. Usando programas como Photoshop, programação leve e até software de arquitetura. Pra quem está entrando nessas áreas e busca um notebook pra começar, ele é uma escolha bem decente. Em relação a jogos, ele já vai rodar melhor que o anterior, os títulos que a gente já mencionou. Como Valorant, GTA V e por aí vai. Se o seu foco é jogar esses jogos mais leves, que exigem menos graficamente falando. Então você deve conseguir jogar tudo nesse Note. Mirando aí nos gráficos baixos, médios, mais ou menos. Mas apesar disso, é bom lembrar que o notebook ainda é voltado pra produtividade, é o foco dele. A autonomia de bateria foi outro ponto forte. Chegando até 8 horas de uso moderado. A construção também é um diferencial interessante. A tampa do notebook é feita em metal. Mas infelizmente o resto do notebook, o palm rest, etc. é todo em plástico. Um ponto negativo que merece a gente citar aqui. É que de fato algumas pessoas tiveram problemas com ele por ele reiniciar aleatoriamente. Mas no geral, esse modelo se comporta bem depois que você instala o Windows. E geralmente são poucos casos que isso acontece. Mas como tem muita gente que compra, acaba tendo bastante, entre aspas, comentários. Eu ainda acho que vale a pena arriscar. Nessa faixa de preço de 3 mil, temos outras opções interessantes também. O primeiro aqui é o Acer Aspire Vero. Pra quem faz questão de um teclado retroiluminado, essa versão é uma opção interessante. E além disso, é feito de materiais recicláveis. Ele já vem com um i5, tela IPS, sendo uma proposta semelhante ao Aspire 5. Outra opção aqui é o Lenovo IdeaPad 1i. Mas eu não considero uma opção tão interessante assim porque ele tem uma tela TN. Outra opção também é o Positivo Vision R15. Ele tem sido muito comentado aí recentemente, mas sinceramente eu esperaria mais tempo pra ver como ele vai se comportar após alguns meses de uso. Dado que a marca ainda não tem uma reputação sólida. No papel parece uma opção bem interessante, mas por enquanto o Aspire 5 continua sendo minha principal escolha nessa faixa de preço. Se você quiser arriscar, o R15 parece ser um ótimo notebook. Minha única observação é que se você encontrar algum Note com uma placa de vídeo dedicada por R$3.500, como o Lenovo Lock 2050, vai ser uma melhor opção do que ele. Isso se você precisar de uma placa de vídeo dedicada, né? Porém ele só fica nessa faixa de preço em promoções. Fica aí então com os prós e contras do Acer Aspire 5. Acer Nitro V15 com RTX 3050. O Note pra você que quer rodar todos os jogos praticamente, fazer edições e projetos mais pesados que exigem mais da GPU, ainda mantendo um excelente tamanho e portabilidade. Ele tá custando aí por volta de R$4.500 em média, dependendo do setup que você escolher e variações de preço mais promoções. Bom, o V15 tem uma construção em plástico com um design moderno e bem mais discreto do que as últimas gerações. Ele conta aí com um teclado retroiluminado em branco, uma aparência mais sóbria, com aproximadamente 2kg. Ele é relativamente leve pra um notebook gamer. Mas, um ponto muito importante que eu quero tirar logo da frente aqui é que ele tem um dissipador de calor bem na frente da tela. Muita gente está desistindo de comprar ou preocupado com isso. Galera, esse design já é usado faz tempo, não só pela Acer, mas pela Asus também, entre outras, em diversos modelos. Nunca deu problema em nenhuma, aparentemente. Você pode pesquisar no Reddit gringo, inclusive. Já foi mais que provado por diversos usuários ao longo dos anos que só daria problema se fosse numa tela OLED, que não é o caso aqui. Vocês podem procurar pelo Asus Zephyrus G15 ou M16 como exemplos. Se você não gosta, eu até entendo, mas não há razão pra se preocupar. Em termos de conectividade, ele oferece várias portas úteis, como RJ45 pra internet, USB-C, com suporte pra carregamento e saída de vídeo, HDMI 2.1 e USB-A. As portas ficam posicionadas nas laterais, diferente de alguns modelos que possuem as entradas ali na parte de trás, o que pode ser um ponto a considerar pra quem prefere setups mais organizados. Como eu mencionei, ele já tem uma placa de vídeo dedicada, que é a RTX 3050 de 6 GB de VRAM, sendo capaz aí de rodar a maioria dos jogos atuais, com uma boa performance. Essa placa vai te trazer mais longevidade, já que uma placa de 4 GB já não vai rodar o Hellblade 2 ou o Alan Wake 2, que lançou tem pouco tempo atrás. Jogos mais pesados e com muita textura, você vai se beneficiar com essa VRAM maior. Um detalhe importante é sempre jogar com ele ligado no carregador, senão você vai perder desempenho. E quando ele está no uso intenso, ele é bem barulhento, apesar de que provavelmente você estará jogando de fone. Se caso o barulho estiver te incomodando muito, você pode colocar no modo equilibrado dentro do software da Acer, onde ele pode perder um pouco de performance, mas vai ficar bem mais silencioso. Já com relação ao uso para renderizações 3D, programação, etc., se seu uso é médio, nada exorbitante, deve dar super conta do recado. Mas para trabalhos 3D muito pesados, você vai precisar de algo mais forte. Bom, mas indo aqui um pouco para o lado não tão bom dele, ele tem uma pegadinha. Essa placa é a última da lista em questão de performance dentre as concorrentes com 3050, já que esse Note está limitado a 65 watts de consumo. Enquanto outros notebooks com a mesma GPU podem usar até 95. Em resumo, você ainda vai ter uma performance muito boa, mas vai ficar um pouquinho limitado. Não vai usar o potencial máximo da placa. Isso provavelmente foi feito para evitar que o Note ficasse muito quente, já que ele é relativamente bem geladinho. A tela já é 144 Hz, com uma ótima fluidez para uso diário e excelente para jogos competitivos. Mas o ponto negativo é que só tem 250 nits de brilho e uma reprodução de cores de cerca de 60% do sRGB. Então ela pode deixar um pouco a desejar para quem precisa de alta precisão de cores ou usa um notebook em ambientes muito claros. A bateria também não vai ser um ponto forte, o que já é de se esperar para um notebook gamer, que é focado mais em performance. Em tarefas leves, como navegação e assistir vídeos, filmes, a autonomia chega aí por volta de 4 ou 5 horas. Mas em jogos ou atividades mais intensas, isso aí vai cair para 1 ou 2 horas no máximo. É bom reforçar aqui que Note Gamers são basicamente PC Gamers portáteis. Se você quer algo com uma autonomia alta, geralmente você só encontra isso em notes mais focados e voltados para a produtividade. Para quem precisa de mais performance, ele possui um segundo slot de RAM, que eu super recomendo que pelo menos você coloque 16 GB. Mas permite expansão de até 32 GB, que é o dado oficial da Acer. Tem gente que já colocou 64 GB e diz que rodou. Também há um slot adicional aí para SSD, onde você consegue colocar de 1 a 2 TB por slot. Bom, falando de opções, a gente tem o Lenovo Lock 2050, que vem em mente pelo preço. Tem um teclado retroiluminado, várias entradas bacanas, inclusive na parte ali de trás. USB-C com carregamento e saída de vídeo. Tem as mesmas opções aí de upgrades que o Nitro. Mas a placa de vídeo tem 4 GB, que roda super bem a maioria dos jogos. Exceto os que precisam de mais VRAM, como a gente já comentou. E um ponto negativo também é que a tela dele é de 60 Hz. Além de ter uma bateria totalmente terrível, não dura praticamente nada. Abaixo até da média para um Note Gamer. Porém, se você não liga para esses pontos, eu super recomendo. Mas gente, esse Note era para estar na faixa ali dos 3 mil reais com a melhor opção. Principalmente ali entre 3.500 até no máximo 3.800. Infelizmente ele aumentou muito de preço e atualmente está ali próximo dos 4.200 reais. Então por isso ele está nessa comparação. Nesse caso eu não recomendo ele. Se ele ficar em promoção ou cair de preço novamente, não pense duas vezes. Por 3.500 ele é o melhor, imbatível. Outra opção aqui é o Dell G15 3050. Que agora eu considero uma comparação um pouco mais justa. Ele costuma ficar aí na faixa dos 4.500, mas de novo, atualmente ele está batendo ali acima dos 5 mil reais de preço. Mas é outro caso que se abaixar vai ser uma ótima escolha. Já que ele vai ter uma potência e performance consideravelmente maior que o Nitro, sem a limitação de energia na placa. Sendo também o processador um dos mais potentes dentre os concorrentes. E eu considero melhor para jogos FPS. Também tem ótimas entradas e tela 120 Hz. Porém, do lado negativo ele é muito mais parrudo, mais pesado, esquenta mais e tem um problema crônico que pode acontecer com você. Que no caso do nada o Note corta a energia da placa de vídeo para 30 watts e cai drasticamente o FPS. Precisando reiniciar o jogo. Então se você estiver disposto a arriscar, vale demais a pena. Se cair no caso para essa faixa de preço. Agora pensando que você quer opções ainda mais compactas e principalmente voltadas para produtividade e escritório. A gente tem o VivoBook 16X. Pesando por volta de 1.8 kg. Com RTX 2050 e 120 Hz. Com a tela IPS, 30 nits de brilho e 100% de sRGB. Ou seja, é provavelmente a melhor tela nessa faixa de preço para quem procura fidedignidade de cores. Também entrega uma ótima performance para jogos e edição de vídeo. Lembrando que ele não é um notebook gamer. Mas infelizmente ele tem uma das suas memórias de 8 GB de RAM soldadas. Limitando a expansão de memória. Você pode colocar mais um Paint de 8 ou até 32 GB. E o seu USB-C não tem saída para vídeo. A sua performance de bateria fica aí em torno de 4 horas e meia. Outra opção nessa faixa de preço que muita gente comenta é o Book 4 com a placa dedicada a MX570. Esse notebook basicamente vai ter as vantagens que já mencionamos no começo do vídeo. Do material de construção em alumínio, super elegante, portabilidade. Além dessa versão já ter o teclado retroiluminado. Com 5 horas de duração de bateria em média. Mas vai ser pior aqui nessa faixa em questão de performance. Tanto para jogos como para outras tarefas. Além da sua memória RAM ser soldada e a tela 60 Hz também. Então você precisa entender se para o seu uso vai suprir e o que você valoriza mais. Acho que se jogar é o que menos importa para você. Esse pode ser uma escolha muito interessante. Mas em resumo muitas dessas escolhas vão depender de promoções e o que se encaixa melhor para suas necessidades. Mas o Nitro vai ser provavelmente a melhor escolha geral e note gamer de entrada nesse preço. Segue aí então os prós e contras do Nitro V15. Acer Nitro V ou Acer Nitro 5. Sendo um notebook atualmente com a 4050 mais barata do mercado, realmente é difícil concorrer. Já que a maioria dos seus concorrentes com a 4050 estão em preços bem mais elevados. E a 3050 deles estão nessa faixa. Ele está custando por volta de 5.200 reais em média em promoções descendo abaixo dos 5.000. E nesse caso obviamente vai tomar o lugar ali do seu irmão mais novo com a 3050. Sendo bem direto aqui basicamente a única diferença vai ser a placa de vídeo. Já contando com o DLSS3. Que é excelente. Sacrificando muito pouco para ter às vezes até o dobro de FPS dependendo da situação. E uma potência gráfica consideravelmente maior. Porém ele vai ter a limitação de energia assim como a 3050, mas agora em 75 watts. Mas gente, de novo, a diferença para uma 4050 entre aspas full power vai ser dependendo do jogo de 5 a 10 FPS no máximo de diferença. Pelo custo benefício vale demais. Agora pensando em opções, todos os concorrentes com a 4050 estão de 1.000 a 2.000 reais mais caros se não for mais. Então por isso eles não vão aparecer aqui. Eu só acho que compensa, entre aspas, você considerar nessa faixa de preço uma placa inferior como a 3050. Se você realmente não precisa do poder gráfico e está procurando outras coisas. Como construção melhor, tela melhor, etc. O que pode fazer sentido para algumas pessoas se estiver nessa faixa de preço. Principalmente se você precisa de uma tela boa para edição de fotos, vídeos, entre outros. Ou só quer ter uma tela melhor mesmo para jogar ou assistir uns filmes. Para mim o melhor Note equipado com a 3050 seria o Legion Slim 5. Ele no momento está por volta dos seus 5.600 reais, no anúncio mais barato que encontrei no mercado livre. Já com 16 gigabytes. E fica nessa faixa de 5.500 e 6.200. Eu só recomendo que você pegue nessa faixa dos 5.000 ou menos. Ele tem uma construção melhor que o Lock 3050, com uma tampa de metal e a sua tela é 16x10 Quad HD com 165 Hz, 370 nits. Já com o G5 sendo 100% sRGB. E calibrada já de fábrica pela empresa X-Rite, com seu próprio app e perfis de cores para você alterar. Ele vai ter praticamente a mesma performance e até melhor em alguns casos do que o Lock 3050. Então dependendo do preço, não vejo sentido de pegar o Lock. Bom, e o Asus TUF F15 3050? Você está me perguntando, certo? Ele tem uma excelente construção e é um ótimo notebook, mas não vale pelo preço considerando que ele tem uma 3050 de 4 gigas. Outro seria o Dell G15, com a 3050, que já comentamos ali na categoria anterior. Eu acho que vale mais na faixa dos 4.000 até pelos problemas crônicos que ele tem. Acredito que a única opção com 4050 que pode concorrer aqui de verdade, se você quiser pagar à vista, seria o Avel Storm 450R. Mas pagar à vista é bem complicado, né? Só reforçando aqui que todos esses notes dá para dar upgrades. Bom, segue aí então os prós e contras. Acer Predator Helios New RTX 4060. Gente, eu juro que eu não estou sendo pago pela Acer nem nada do tipo, mas fazer o quê? Os preços deles estão muito melhores, muito agressivos, com o melhor custo-benefício, tendo aqui o Note com a 4060 no melhor preço. Custando por volta aí de R$ 7.500,00 em média, ficando entre R$ 7.500,00 e R$ 8.000,00 geralmente. Mas descendo até quase abaixo dos R$ 7.000,00 em promoções. Bom, para começar ele tem uma tampa em metal, com um logo em baixo relevo, que vem com adesivo, que dá um reflexo bem interessante, mas pode descolar. Então cuidado quando você for limpar. Mas o restante é em plástico. O design dele é bem volumoso e o peso de aproximadamente 2.5 kg. É um perfil de notebook mais parrudo mesmo. Para quem precisa de algo bem levezinho e portátil, eu acho que não vai ser a melhor escolha. A tela dele já é de 16 polegadas Full HD com 165 Hz, que oferece aí uma fluidez muito boa para jogos competitivos e cores vibrantes. É bom lembrar que também a frequência de Hz não só impacta em jogos, mas também na fluidez da tela, tá? Também já vem com 100% do sRGB e 400 nits de brilho. Pelo preço, é um ponto negativo não ter Quad HD, já que a maioria da concorrência, não por faixa de preço, mas no mesmo segmento, já tem uma tela melhor. Mas ele tinha que economizar ou sacrificar em alguma coisa, não é verdade? Não que a qualidade da tela seja ruim de qualquer forma. Se você planeja usar um monitor externo, meio que essa questão fica irrelevante. Já com relação à placa de vídeo, vem com uma 4060, como eu mencionei, de 8 GB. E também já tem a possibilidade de usar Max Switch e Advanced Optimus. E pra quem não sabe, essas funções garantem uma experiência de jogo com menos latência, conectando diretamente na GPU dedicada. Ela não é limitada como os outros nitros, mas dentre as 4060, digamos que ela é a menos forte. Tem uma diferença aí de 5 a 10%, dependendo do uso, pro Legion com a 4060, que é um dos mais fortes. Mas também o Helios é bem mais barato. No geral, a 4060 vai ter uma performance consideravelmente maior que a 4050, com uma diferença aí de 20% a mais de performance. Dando mais poder gráfico pra você usar em renderizações 3D, por exemplo. Falando em jogos, se você quer rodar tudo no Ultra em Full HD, e até usar um monitor externo pra rodar em Quad HD em alguns jogos, no médio, vai ser o ideal. Você até consegue rodar dependendo do jogo no Ultra. Já que por mais que a 4050 rode tudo muito bem em Full HD, pra alguns jogos ainda vai faltar um pouco. Principalmente pela limitação de VRAM. A 4050 até roda em Quad HD, mas nem de perto na mesma fluidez e qualidade que a 4060. Nessa placa, você pode até arriscar jogar ali no Ultra Ray Tracing, no Cyberpunk. Em Full HD, lógico. O sistema de refrigeração funciona bem e mantém a tampa e o teclado confortavelmente frios no modo equilibrado. E mesmo no modo turbo, ele consegue manter a temperatura sob controle. Só que o notebook fica bem barulhento na carga máxima. Que é um ponto bem comum aí nos notebooks gamers, principalmente da Acer. É algo aí a se considerar se você não jogar de fone de ouvido. O que na minha opinião é bem estranho. Então você pode colocar no modo equilibrado, perdendo um pouco de performance pra não ter uma turbina na sua orelha. No quesito bateria, você consegue cerca de 1 a 2 horas de autonomia em jogos. E 3 a 4 horas em tarefas leves. E por volta de até 7 horas se você for ficar só vendo vídeos no modo de economia de bateria. Lembrando que o desempenho vai cair pra atividades intensas se tiver usando fora da tomada. Em termos de conexões principais, ele conta com duas entradas USB-C Thunderbolt 4 e uma HDMI 2.1. Que estão ali atrás do Note que te permite conectar no monitor externo ou direto na placa de vídeo. Além de permitir carregamento também por ali. Tem algumas entradas pra conexões de periféricos, USB-C e entrada de cartão micro SD. Além de entrada de internet RJ45. Nesse Note você tem possibilidade de dar upgrades, conseguindo chegar aí até 32GB de RAM. E dois slots de SSD que suportam até 4TB. Bom, vamos falar das opções nessa faixa de preço. Como na categoria anterior, a gente tem concorrentes com a 4050 aqui nessa faixa. Como o Dell G15 e o TUF F15. No caso do F15, vai ser mais leve e tem certificado de resistência militar. Além de provavelmente a melhor autonomia de bateria de um notebook gamer. Passando aí das 10 horas em uso leve. Mas seu desempenho geral é um pouquinho atrás dos concorrentes com a mesma placa de vídeo. E nesse caso, vai de você. Se prefere optar por um Note menos potente, mas com um conjunto mais completo. Material de construção, bateria, leveza, entre outros fatores. Ou se prefere uma placa de vídeo que vai ter mais longevidade e mais poder de fogo. Se você quiser juntar um pouco mais pra ter uma tela melhor em Quad HD. Mais leve e uma 4060 mais forte. Fazendo menos barulho, apesar de esquentar um pouquinho mais. O Legion Slim 5i com a 4060 acaba sendo melhor num conjunto geral. Porém, ele geralmente fica por volta dos seus 9 a 10 mil reais. O que pode passar muito do seu orçamento e não valer tanto a pena. Bom, então segue aí os prós e contras do Helios New. Bom, gente. Eu acho que o Helios é a última opção aqui que realmente vale em questão de custo por benefício. Pra maioria das pessoas, pelo menos. Mas lógico que você pode ser uma pessoa que quer o melhor do melhor. Ou algo mais bem construído, com mais recursos, um pouco mais luxuoso. Rodar tudo em 4K, no Ultra. Ou ter o melhor Note pra edição possível. E também tem um orçamento maior. Nesse caso, eu tenho algumas opções. No caso dos MacBooks, são uma excelente pedida pra galera do audiovisual e quem foca em produtividade e quer entrar no macOS. A linha Air é mais focada aí pro uso do dia a dia. E a linha Pro pra edições de vídeo mais complexas, After Effects, esse tipo de coisa. Mas eu recomendo que você pegue a versão com no mínimo 32 GB de RAM se esse for o seu foco. Além do que, você não tem como fazer upgrade de nada no MacBook. É tudo soldado, infelizmente. O ponto positivo é que ele é imbatível quando se trata de bateria com a linha Pro passando das 20 horas de uso. E uma construção premium com uma tela excelente. Mas eu só recomendaria se você não joga ou se já tem um Play 5 ou um PC focado em jogos. Já que ele tem um número bem limitante de jogos que você consegue jogar nele. Fora não conseguir rodar jogos muito pesados. Você pode investir em placas ainda mais potentes como a 4080 e 4090, como o Asus ROG Strix Scar. Que é o melhor do melhor que temos disponível aí. Se você quer rodar tudo no alto, no Quad HD, a 4080 dará conta. Já tendo 16 GB de VRAM. Você não deve ter problemas em nenhum jogo atual e provavelmente por alguns anos. Aqui você vai ter um salto bem significativo das 4060 e 4070. Já que a 4070 quase não tem muita diferença pra 4060. Mas se você quer rodar tudo no talo a 4K, você vai precisar pular pra 4090 com 24 GB de VRAM. Essa sim você vai estar 100% seguro pelos próximos anos, mas o investimento também será bem alto. Se você não precisa da mobilidade, a melhor alternativa é montar um PC fixo pra economizar ao máximo. Claro que muitas pessoas que não precisam de um Note vão falar, pô é só fazer um PC. Mas sim, tem gente que precisa da mobilidade galera. No caso dos Notes de produtividade, você tem outras opções se você quer algo mais forte ou mais premium, como o ASUS ZenBook. Mas eu não recomendo o Book 4, 360 e Ultra como eu já mencionei antes por conta do problema da tela. Mas se você quiser arriscar e tiver cuidado com a tela, eles são muito bons também. De novo, eu vou deixar tudo aqui no comentário fixado, além de outras opções não mencionadas no vídeo caso vocês tenham interesse. Bom, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nesses outros aqui, acho que pode te ajudar também. E deixa aí nos comentários qual você decidiu pegar, suas experiências e as próximas listas que você quer ver aqui no canal. Fui!